Olha isso daqui, pô, é foda irmão, coloca o cupom CARECA E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos Hoje estamos aqui para gravarmos um videozinho do csgo.net Eu e o meu brother, fetezão E rapaziada, hoje eu estou aqui no csgo.net com simplesmente 1.400 dólares Com a meta única e exclusivamente de pegar uma Butterfly Gamma Doppler Tu curte uma Butterflyzinha, fetezão? Isso é o que a gente quer, vamos ver se a gente vai conseguir E lembrando, se você gosta dos videos aqui no canal, não se esqueça Deixa o like no video, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum video E se você não sabe, o fetezão tem um canal também, chama Fete NFT Que ele posta videos de NFT Não me diga Basicamente, ele analisa os projetos e tal E ele dá a opinião dele dos investimentos que ele faz Inclusive o cara é brabo nos investimentos Então vamos lá rapaziada, vamos pro csgo.net Não se esqueça, se você quiser depositar no csgo.net Saulinho tem presente pra você 40% de bônus no seu depósito Vou explicar agora Você entra no csgo.net pelo link que está aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom CARECA CARECA, CARECA CARECA, CARECA Ele te dá 40% de bônus no depósito 40%, isso mesmo Então tipo, se você depositar 100 dólares, você vai receber 140 Se você depositar 1000 dólares 1400 Acertou Maravilha, 1400 Usando o cupom CARECA Além disso, você participa do sorteio mensal do mês de janeiro Que são 24.500 reais em facas Simplesmente 10 facas autotrônicas E também utilize a extensão do saulão pra você obter aqui ó Seu site em dólar novamente Porque eu mandei um desenvolvedor fazer essa extensão Pra converter novamente o csgo.net para dólar Então tipo, antes você tinha que ficar vendo em coin Que não é tão legal né Então agora você usando a extensão do saulão Converte de volta pro dólar Além disso, você também vê porcentagem de profite de cada caixa e tudo mais Pra você adicionar essa extensão no seu navegador O link dela tá aí na descrição É só entrar no link Adicionar ao navegador é a coisa mais fácil do mundo E abrir o csgo.net Pronto Já era E vamos lá fetizão A gente quer essa Butterfly Gama Doppler Vamos tentar algumas vezes com 10% Só como quem não quer nada Safe Safe Então clica aqui Vai fetizão Clica 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 Já perdemos 250 dólares Foi teste Ai meu Deus do céu Já foi a segunda Mano a gente não pode gritar Porque já são 3 horas da manhã Olha aqui os aplicativos de banco de depósito Que eu fiz Os depósitos que eu fiz no bagulho Já tive que usar dois cartões diferentes no rolê Meu amigo 10% de... Mano vamos parar Vamos dar esse canal Deixa eu ver Mano 8.700 reais mais ou menos 8.700 reais Mano vamos parar Acabou o vídeo agora Pãozinho ó Careca aqui no csgo.net Vamos pegar agora essa Butterfly Pra ver como é que ela tá né velho Pelo amor de Deus Mano A Butterfly demorou tanto pra chegar Que o pet já foi até dormir Mas eu vim mostrar pra vocês Ela como que ela veio Ela não veio das melhores Ela veio bem escura Mas mano O que tá valendo é que a gente conseguiu Fazer uma Butterfly Gama top No vídeo de hoje Olha se você gostou desse vídeo E gostou da Butterfly Deixa aquele likezão Então eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Até o vídeo de outro mês Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri